Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Estou distante de casa, por isso que eu estou fazendo esse modelo de vídeo aqui pra vocês É que Billy X, do Bond do Maluco, falou algumas coisas sobre o Leo Santana, inclusive, falou que meio que é burra, essas coisas assim Vocês vão entender tudo isso logo após a vinheta, quem eu falei é Emerson, vocês estão no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, pra vocês que não estão entendendo o caso, o Leo Santana deixou esse vídeo aqui em suas redes sociais Mas precisamente nos seus stories no Instagram Bem dinâmico, pra que a gente possa ajudar também, que precisa e que merece A cada 10 mil pessoas que entrarem na live, exatamente, preste atenção, a cada 10 mil pessoas que entrarem na minha live assistindo ao vivo Eu, Leandro Silva de Santana, estarei doando 10 cestas básicas Para algumas comunidades aqui de Salvador, especificamente a minha, Bobista do Lobato Então, passem toda essa informação pra geral, a cada 10 mil pessoas assistindo a minha live ao vivo, em tempo real Eu estarei doando 10 cestas básicas Detalhe, se bater 100 mil pessoas assistindo 100 cestas 100 cestas Cara, acabei de ver aqui, me marcaram aqui Algumas pessoas achando ruim, dizendo que é ridículo, vergonhoso O lance das cestas básicas que eu falei que iria estar doando Na sexta-feira, dia 3 agora Na minha live, né E é impressionante como o ser humano vive de julgar o próximo, cara É... Eu não sou de vir aqui Pontuar Ou falar Pra me engrandecer As ações que eu tenho feito Então, é do meu coração E é isso Não tem porque você divulgar se você ajudou alguém E não é de mim isso E eu tive a ideia de fazer a live É... Dessa vez Divulgando, né Que eu vou estar fazendo a doação E fui... Melhor, algumas pessoas comentaram que Não faz sentido Infelizmente, tem pessoas que vivem de falar da vida alheia Isso é um fato Se você ajuda, você é julgado Se você não ajuda, você também é julgado E essas pessoas que adoram julgar a vida alheia Elas não fazem nada Simplesmente só vivem de julgar E tentar ridicularizar Polemizar Algo que a pessoa de bom coração teve A fazer Que é uma boa ação É... As cestas básicas serão doadas independente de live Né Isso foi uma escolha minha Eu quis fazer isso Já que estamos De fato passando em um momento tão delicado Aproveitei também o momento Pra fazer isso Já que eu tenho ações E não necessariamente preciso divulgar Né Como minha creche lá na conversa de Lobato Enfim É... Mas Respeito a opinião de vocês Em falarem e não concordarem Mas É uma opinião, né Cada um tem a sua Eu só não acho legal a falta de respeito E um detalhe importante Pra finalizar aqui E tenho certeza que vocês vão concordar comigo Nenhum ser humano Independente de estrutura financeira Boa ou ruim Nenhum ser humano Não tem obrigação nenhuma De ajudar Ninguém Obrigação Não interpreta em mal Obrigação nenhuma Você ajuda se você quiser Se você puder Independente de sua Estrutura financeira Isso é de você Se você tá afim de fazer Faça Se não tá afim Não faça E tá tudo certo também Se você não quiser fazer Então É muito delicado Quando você se põe A fazer algo Que é de você Por espontânea vontade Né Vocês pessoas de mau coração Né Que tão querendo de alguma forma Polemizar isso Né Comentando Coisas Inadequadas Claro É a opinião de vocês Porém Pare um pouco pra pensar E No quão Isso é importante Né Se cada um fizesse Esse pouquinho Que algumas pessoas Estão comentando Que é pouco O quão isso Não ia melhorar Diversos outros lugares Mais necessitados Independente da minha Estrutura financeira O importante É a minha atitude Perante a tudo isso Então Se você parar Pra fazer conta Em algumas horas Que no caso Vai ser A live de sexta-feira Eu vou tá doando Cem Cestas Básicas Exatamente Cem Cestas Básicas E Independente Do quão eu tenho Em banco E quão eu tenho De estrutura financeira O importante É a boa ação O importante É isso Ok Espero todos vocês Sexta-feira Vamos sim Bombar Né Quanto mais gente Melhor Não vamos ser hipócritas Aqui Que ninguém vai fazer live E querer que dê Poucas pessoas Ninguém vai querer Fazer um show E querer que esteja vazio Então parem de Polemizar isso Boa vez Estadual Obato Tamo junto Pro que der e vier E as demais Comunidades Também Que irão receber Essas Cestas Recebam de todo Coração Breve Estarei Falando Qual o outro Lugar que eu vou Tá fazendo Essa ação Fiquem com Deus Fiquem com Deus A gente se vê Sexta-feira E breve Breve Chegará Na casa De vocês Uma cesta Básica Do coração Do GG Tamo junto Beijo no coração Tamo junto E até Tamo junto Toda hora Até qualquer E então Rapaziada Logo após Billy X Ver esse vídeo De Leo Santana Ele deixou Esse vídeo Aqui Fala galera Se eu vejo ele Tá aqui Tava tirando um cochilo Aqui no hotel E aí Me acordaram Mandando um monte De vídeo Aqui Do Leo Santana Velho Realmente O Leo É o gigante Como ele diz Ele Não é à toa Que a burrice dele É do tamanho dele O cara Fazer uma live Falar que vai dar Cesta básica E tem mais um vídeo Que ninguém tem Obrigação de ajudar Ninguém Toma vergonha Na sua cara Leo Você é um cara Que veio de baixo Da periferia Foi o cara Que mais precisou De ajuda E tem coragem De falar uma parada Dessa irmão Rapaz Será que a máscara Tá caindo Desses caras todos Porque é o seguinte Esses artistas Agora estão todos Preocupados em fazer live Porque tá desesperado Por que vocês nunca Fizeram live Quando vocês estavam No sucesso No auge Vocês não faziam live Vocês não se preocupavam Com as pessoas Com o fã Sabe por quê? Porque vocês pagavam O sucesso de vocês É pago Paga rádio Paga... Pois é rapaziada É isso aí que aconteceu Billy X Falou essas coisas aí Sobre Leo Santana E você? O que você acha disso? Deixa aqui seu comentário Lembrando todos vocês Que eu não tenho nada Contra Billy X Muito menos A um Leo Santana Caso alguns deles Queiram se pronunciar Adiante o caso O espaço do canal Aqui está aberto É só me mandar Um mensagem Lá no meu Instagram Que é Arroba Emerson Isla E se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Deixar o seu like E ativar o sininho De notificações Um abraço E até o próximo E até o próximo